Deita-se a pensar em Star Wars, mas os seus bonecos ilacionáveis não são práticos para levar para a cama? Quero oferecer um peluche a alguém especial, mas só encontra gursinhos e piruzices. Então não vai querer perder o passatempo que a Clone TV, em parceria com a PT Merch, vão lançar. De modo a celebrar o lançamento do episódio 1º, já em Fevereiro e em 3D nos cinemas, e o regresso de um dos mais notórios Sith Lords ao universo Guerra das Estrelas, através da série da Clone Wars, a Clone TV e a PT Merch vão oferecer um boneco de peluche de Darth Maul. Para se habilitar a ganhar este item ou obrigatório em qualquer coleção, basta ser fã da página da Clone TV no Facebook e responder corretamente às questões colocadas. Participe já em www.clonetv.pt.vu